Coé galera, tudo bem com vocês? Sou o Ginchuder, a partir de agora vou jogar a DLC The Fallen Vou usar esse save game, que é o mesmo save que joguei e fiz tudo o que tinha que fazer na campanha principal e na dificuldade pesadelo Bora começar Não, 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 por favor, não me faça Você disse que ele falou sobre mágica e... o que? Zumbis domesticados? Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos Uou, isso parece ser... Bem distante de Hara Prime, estamos ficando sem a Tizina Temos que tentar todas as possibilidades Não podemos mais esperar Não! Fique longe, fique longe! Você não entende, a Madre... O cara teve uma alucinação com a Madre, antes de morrer Acho muito maneiro e muito daora A musiquinha do carregamento Desse mapa, zona rural Dessa DLC, The Fallen Essa musiquinha é muito maneira e muito daora Veja galera, sessão atual, pesadelo! Não tem molezinha Não tem molezinha Jogando nessa dificuldade aqui Nesse mapa, zona rural Dessa DLC, The Fallen Vamos que vamos! Já comecei bem com o efeito do solo na minha caroça Que maneiro Lina, câmbio Crane! Droga! Tá falhando! Escuta O seu paciente Caolho Tava dizendo a verdade Existe uma saída Será que o que ele disse sobre o povo que não se transforma é verdade? Ele faleceu hoje de manhã Caio Ele faleceu hoje de manhã Caio A febre ganhou Agora você tá só Lina? Lina! Merda de montanhas De novo o efeito do solo na minha caroça Que maneiro, que daora E também os peixinhos aqui Um cadáver Soba Soba Fica sobre a água isso Galera Não sei se vocês perceberam Na tela apareceu a notificação Torre de caça E quando eu acesso o mapa Aqui é chamado de Cabana de caça Então eu vou chamar de posto de caça Tanto faz né? Vejam Que aqui Nessa primeira Torre Cabana Ou posto de caça Tem essa caixa de arma Alaranjada Que é a primeira Que temos acesso Interagimos né? Melhor dizendo Toda vez galera Quando jogamos Na dificuldade normal Essa caixa Sempre vai dar Uma arma De nível laranja E toda vez Quando jogamos Nas dificuldades Difícil e Pesadelo Sempre vai dar Uma arma de nível Violeta Vejam Pé de cabra Mítico De nível Violeta E também tem esse projeto Projeto Faca De chamas Que é Projeto de arma Agora vou mostrar pra vocês No mapa A locação Desse posto de caça Como eu tinha falado pra vocês antes Aqui no mapa Vem escrito Cabana de caça E na mensagem Tinha aparecido Torre De caça Vou craftar Essa arma Logo Para não perder tempo Depois Vou craftar Rainha do Punk Já craftei Colocar um assassino Um cruzado Vou comentar mais um pouco Manuseio dessa arma Que ela tem pouco manuseio Colocar um lutador Também coloco Dano Adiciono mais dano Pronto A arma ficou com 2.269 De dano Depois guardarei ela no estoque Quando eu tiver acesso A ele Um zumbi Tirando uma soneca Um cochilo Uma pestana Toma Ai que delicia Perder o crânio Tem outro zumbi Atrás de mim Escutei O gemido dele Tem outro zumbi Atrás de mim Escutei O gemido dele O que que você quer? Tenho que falar com o responsável Eu sou de Haran Ah, você é contrabandista? Trabalha para aquele trapaceiro é? Eu não sei de nenhum contrabando parceiro Eu estou aqui porque preciso de ajuda Procure por jazir Procure por jazir Mas entenda o seguinte Se roubar alguma coisa Vai perder as mãos E se você falar demais Vai perder a língua Eu estou de ouro em você estrangeiro Continua ficando de ouro em mim O trapaceiro galera Que ele se referiu É o Kaan O 7-1 O Kaan 7-1 Precisa de alguma coisa? Você é o líder Eu preciso de ajuda Fale com o jazir É o que eu vou fazer agora Você não vai ver aquele cara de novo Você me ouviu? Eu te proíbo Pai, por favor Não podemos conversar sobre isso? Não, não Fim de papo Ótimo Ótimo Esgui Espere Esgui Ela se revoltou Pai e filha Discutiram Com licença Agora não, por favor Ela tá boladona É, eu não quero interromper Mas eu tô procurando pelo jazir Eu sou o jazir Mas se você quer comida Eu só tenho pão Não, não Eu não preciso de comida Escuta, eu sou de Haran E eu vim Porque eu ouvi falar Que as pessoas aqui São imunes ao vírus Que elas não se transformam Mesmo se mordidas Oh E quem te disse isso? Um homem morto Sinto muito informar Você poderia continuar dando ouvidos a ele Não direi nada além do que ele já disse Puta que pariu Por que ninguém aqui me ajuda? O vírus tá por toda a cidade As pessoas tão morrendo E mesmo assim Continua vivo Pegue um pouco de pão, amigo E volte para Haran Ninguém te quer aqui Continuar dando ouvido? Um homem morto? Tá, né? Eu te disse pra nos deixar E agora vai rolar a cena Com o Khan O 7-1 Lina, é o Crane Câmbio Maldição Merda de fim de mundo Ei É, você Chega mais Qual é? Chega mais perto Eu não vou te morder E não esquenta Eu também não gosto desses idiotas É com você, seu sem noção Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas pra vender Do que apenas pão Por sinal, meu nome é Khan Kyle Crane Ei, você é de Haran, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho Tá falando do cara Caolho? Esse mesmo Meu garoto, Kurt Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu Bom, que pena Mas não posso dizer que estou surpreso Talvez você possa ajudar O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou Eu não me lembro da população se transformar mesmo Malditos caipiras Eles estão em um culto Liderado por uma mulher que chamam de madre Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva Eles não levavam a sério Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos Desde que o surto começou Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar Fazem esses malditos rituais Acho que até rezam pra ela Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui Vou ser culto e grosso Sou um empreendedor Vamos fazer negócios Uma parceria Você e eu Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação E graças ao Kurt ter feito o favor de cavar a própria cova Eu preciso de um motorista Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar Mas vamos precisar de pneus primeiro Quer um carro? Aqui Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você E, cara, seja discreto, ok? O Khan71 E o Queen Fizeram bullying com o cara que morreu O Khan71 O chamou de ceguinho E o Queen O chamou de caolho Tá, né? Tá, né? Ranger Enferrujado? Não vou usar arma de fogo barulhento Toma Se transformou Se transformou em viral Opa Herou Vem por trás, essa besta Mexe perto Vai te pegar combustível Tinha esquecido Interagir também com os motores dos carros As diferentes deles Combustível fica aqui Está vazio nesse Vem cá Pode não Esse já tinha Também combustível Vai pra baixo Isso Incremento Cruzado Cruzado Tinha usado Na árvore Que eu peguei De nível violeta Não é isso? Só pra confirmar Tinha usado cruzado Passei Passei no meio do mato Aqui Maneiro Deslizar no meio do matacal Aqui nesse mapa Aqui nesse mapa galera Os zumbis Caminhantes Esqueci Esqueci de te dizer Se não tiver nenhuma Arranje armas pra você A fazenda é o posto avançado Dos bandidos Espero o que? Você esqueceu de me dizer isso? Bem Eles não eram importantes Naquela hora Maldita As pulgas Não dá pra se livrar delas Sem estrutura Nem coragem Nem talento Para os negócios Parece que estamos começando bem Ah Não seja dramático Você pode lidar com eles Olha Eu tenho que atender os clientes Me avise quando conseguir o carro Como estava falando galera Os zumbis pés de chinelos Os caminhantes Se transformam em viragens A qualquer momento E esse vagão Fiz questão Mostra pra vocês Que tem um demolidor aqui dentro Ele está preso Ele não sai daqui de dentro É torre de caça avistada Galera Torres De antenas Que nessa aqui Vocês poderão Escalá-las Aqui no topo delas Tem armas E itens Decapitação Itens valiosos Carteira Enfim Vou mostrar pra vocês Como que vocês poderão escalar Essas antenas Estou escalando Justamente pra mostrar pra vocês Como é que escala ela E aqui está aqui Uma arma de fogo E um item valioso Sempre ficarão galera A arma E também Os itens Em cima de papelões Que nem esse aqui Vocês poderão se tacar Naqueles sacos de lixo Que estão lá embaixo Caso não tenha galera Se vocês estiverem em alguma antena Que não tenha Sacos de lixo Ou qualquer veículo Embaixo Pra vocês Pra amortecer a queda de vocês Melhor dizendo Não tem problema É só vocês Virem pra cá pra trás Ó E segurarem o botão do pulo Durante a queda Que ele agarra Na primeira No primeiro obstáculo Que estiver aqui embaixo Obstáculo né né Primeira Paradinha dessa aqui É não deixa de ser um obstáculo né De subir Um ferro desse Ou qualquer coisa Que tiver pra ele agarrar Ele vai agarrar E é só descer Se precisar Morrer Ou perder dano Caso não tenha Algo para amortecer A queda de vocês E aí fiz questão De mostrar pra vocês Como vocês poderão subir Nessas torres de antena E também Descerem dela Ou delas né Melhor dizendo De novo Efeito sol Minha caroça Em cima Isso Opa Pra cá Ai é pra cá Foi A adaga Punhal E faca Não joga Não joga com essas bagaças Ai Que delícia Ainda Cadáver dele Caiu lá embaixo Vou arremessar Do longe Ai Queria cair ali em cima Passei direto Passei direto Cadê a arma dele? Tá aqui Agora sim Voltando pra cá Voltando pra cá Pera aí Fica quietinho Fica Ah Qual foi? O morreu Com dois tecos na cabeça Tu tem quantas vidas Praga Pera aí Pera aí Normal Foi bom Acertei Até que enfim Morreu Ai Alertei Alertei os demais Quando alerta galera Esses caras Que estão com armas Corpo a corpo Aparecem Armas Aparecem Melhor dizendo Caras Com armas de fogo Já estão largando Aço em mim Faz dançar Isso Toma É Não Não Seu Seu É Chama os virais Mete a cara Uai Xingou minha coroa Quero zoom Jogar agregado Toma Ai que delícia Também se eu errasse esse teco de perto Eu sou ruim Mas não sou tão ruim assim não Vai ficar jogando essa bagaça em mim Ai granada Toma Morreu Tem mais nenhum Armas de arremesso não Descarta essas bagaças Cadê a arma dele? Tá aqui Armas de fogo não Depois descarta isso Tem os loots aqui Essa caixa branca de arma Opa Opa Pra cá pra direita Machadão Descartar a arma de fogo Que o valor Que o valor pra poder vendê-lo É menor Do que as armas corpo a corpo Aqui galera Nesse mapa Tem que coletar Itens de grafitação Para criar peças do carro Ou até mesmo Repará-lo Quando for preciso São 5 ou 6 Itens de grafitação Diferentes Parafusos Borracha Fiação Não perco tempo É arrombar essa caixa Fiação Tubos De aço Lubrificantes E o mais raio de aparecer Sintético São 6 itens De grafitação Outra caixa branca de arma Tem mais arma de fogo Pra descartar Tem Tem mais duas Toca branca de arma São 5 tua momentum Olha a Poka Tem mais uma Tem mais alguma arma aqui no chão? Os caras que eu matei? Ou já sumiram? Deu um saquinho. Deve ter sumido já. Deixa pra lá. Essas caixas, galera. Dão peças de carro para o carro ou até mesmo itens de captação melhores. Sendo que eu só arrumo o que é difícil e o que é muito difícil. É que nem as armas. As caixas das armas que só façam arrombamentos difíceis e muito difíceis. Não perco tempo em fazer os arrombamentos normais. Que são os arrombamentos médios. Aqui depois vai se tornar uma área segura? Ou é agora que vai se tornar? Não. Não, depois. Depois tem que voltar aqui. Não tem como abrir essa geladeira? Não, depois. Vá-se? Agora sim, entrou na minha lata velha, não tem nada, peladão, só as peças, níveis, bora pilotar. Galera, se explodir esse barril aqui e esses tambores aqui, que também são explosivos, essa parede aqui, ela é destruída, assim também do outro lado lá. E aí vocês poderão vir aqui com mais facilidade com o carro, apesar que eu já deixei esse portão aqui aberto, ele já passará a ficar permanente aberto e vocês poderão destruir também aqueles dois barris ali, dois tonéis, sei lá, que são maiores né, eles são explosivos. E aí vai destruir aquela parede ali, tem como fazer isso, não vou fazer agora, eu acho que não tem como fazer agora, vou até dar uns tiros, acho que tem como fazer só com um explosivo, não sei. Ai, ai, olha lá, pronto, resolvido, de novo ó, o jogo salva e agora ficou com as duas paredes, as duas paredes ficaram disponíveis para poder passar para o carro. Mas vieram essas pragas, que eu vou amarrer. Vem cá, desgraças. Ai, perdeu a perninha. Cadê ela? Já morreu. Vem camuflar. Quando estamos camuflar, galera, Com os zumbis. Mesmo a gente estando dentro do carro. Vocês viram que eu passei. Ok, ganha, consegui o carro. Ganha, você tá aí. Ganha. Vocês viram que eu passei. Lá pela abertura da parede. E como eu estava falando, galera, Fui interrompido pelo diálogo. Enquanto estamos camuflados mesmo, O carro fazendo bastante barulho ao dirigir. Os zumbis não veem a gente quando estamos dentro do carro, dirigindo ele no carro do Bugri. O Bugri. Tanto faz. Agora tem kit médico militar. Militar. Além do kit médico padrão. Não vou arrumar essa mão da polícia, não. Acho que tem zumbis aqui. Tem, não. Tem zumbis, não. Dá pra arrumar. Deixei até uma... Uma outra viatura da polícia pra trás. Lá tinha zumbis. Por isso que eu não parei pra poder arrombá-la. Pode quebrar, mas a gasou à vontade. Tem bastante. Foi. Faquinha. Descartar esse rifle. Ela tá velha, quase não sai do lugar. Com as peças de nível 1. Verou. Tem níveis de motorista, galera. Que a gente tem que subir. Vou mostrar aqui pra vocês. Na árvore de habilidade. Habilidades. Vejam. São nível 1. Quanto mais zumbis atropelarmos. Ou inimigos humanos, tanto faz. Com o veículo, obviamente. Mais pontos XP's iremos receber dessa árvore de habilidade motorista. Nessas caixas d'água, também tem armas e itens. Aqui, ó. Cima do papelão. Na caixa de papelão. Tem a calibre 12. Que eu não vou pegar. Tem esse item aqui colecionável. Já nessa caixa d'água. Cadê o outro zumbi que eu atropelei? Ah, tá aqui. Me camuflar? Eu tinha falado pra vocês sobre isso antes. E vou mostrar pra vocês que os zumbis não irão detectar a minha presença mesmo pilotando o carro. Fazendo um barulho estrandoso com o veículo. Olha lá. Eles percebam. Eles percebem, melhor dizendo. O veículo. O barulho do veículo. Mas não me atacam porque eu estou camuflado. Vocês poderão usar isso a favor de vocês. Eu sempre paro aqui nessa garagem. Pronto. Sempre estaciono o carro aqui nessa garagem. Prontinho. Aqui tem. Ah, galera. Isso aqui, ó. Amuleto de balas. Mostrar pra vocês já, já. O que vocês podem fazer com esse amuleto de balas. Aqui não sei se eu vou ter acesso a casa. Deixa eu ver se eu vou ter acesso a ela. Não tenho acesso agora. Depois, quando eu tiver, vou mostrar pra vocês que tem outra caixinha. Que nem essa que eu peguei agora, mas... Da boneca. Boneco, né? Que falo no jogo é boneco. E vocês irão ver o que pode ser feito com esses itens. Não são itens colecionáveis, não. São itens que vocês veem aqui, interagem com o motor do veículo. E aqui customizar. Tem as pinturas. Pinturas que são de DLCs e também pinturas que vocês poderão pegar durante o jogo. Pode deixar até uma pintura aqui. De uma DLC que eu acho muito da hora. Essa pintura. Passei direto? Passei. Isso aqui, ó. Explorador Estelar V39. É da DLC Astronauta. Acho maneiro. Muito da hora. Essa pintura. Agora, voltando aqui, ó. Acessórios. Aqui está, ó. Amuleto de balas. Vou entrar no veículo. Veja que no painel não tem nada aqui, ó. Pendurado. No painel aqui, nadinha. Vou sair. Voltar aqui. Acessar aqui o motor. Customizar. Acessórios. Coloquei. Não sei se vai usar agora, galera. Por quê? Está cru. Está aqui, ó. Pendurado aqui, lá direito, ó. O amuleto de balas. Aqui, ó. Estou mirando com a setinha ali. Com o pontinho da mira. Aqui no amuleto de balas. E vocês poderão colocar esses acessórios no veículo. E tem bonecos também. Acho maneiro os bonequinhos. Que ficam no painel do carro, balançando. Está procurando por Khan? Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram para sair. Mandaram ele para fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente, tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer para te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não estou nem aí. Mostre a todo mundo que você está aqui para ajudar e não para atrapalhar. E a propósito, sou o Esg. Kyle Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas pelo menos do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está num território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Deixa comigo. Obrigado pela dica, Esg. Mas quando você disse que eles o convidaram a sair, você não estava falando das pessoas que moram aqui, não é? Não. Essas pessoas nunca fazem nada de fato. Elas não conseguem se livrar do Khan há meses. Por que fariam isso agora? Ainda fugindo da pergunta. Ainda não tenho certeza se você merece uma resposta. Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade só porque ele era... rude? Não acha que isso é um pouco cruel? Pode ser. Mas tem um pequeno moro entre nós e uma horda de bandidos, zumbis e... Sabe-se lá mais o quê. A boca de um homem pode ser o bastante pra destruir esse lugar. E tá tranquila com isso? Se ele não conseguir encontrar abrigo lá fora, ele tá morto. Ah, qual o é? Você é da cidade. Conhece gente como Khan, não é? Ele sempre encontra um jeito de sobreviver. Ele negociaria com um cadáver pra se livrar dos problemas. Essa mina é muito inteligente. Sem chance de perguntar por que você estava discutindo com seu pai, né? Não, sem chance. Mesmo assim, você é a única aqui que fala comigo. Bom, eu entendo a atitude deles. Mas não tenho que concordar com o jeito que eles fazem as coisas. Então vocês preferiam me ver indo embora, é isso? Bom, não. Na campanha principal, tinha a Jade. E aqui, na DCD Follow tem essa, a Esg. Que dão um ar de confiança para o Queen. A Esg deposita uma Wacom. Depositaram, né? No caso, a Jade, que morreu. E agora a Esg depositaram, depositou a Jade. E a Esg deposita uma confiança bem grande no Queen. Mesmo nunca ter visto ele antes. Ah, vai ter atropelado ela. Não vai perceber, galera. Que no visual da skin que eu coloquei. Já no volante. Mas não tem como ver. O restante também dá para perceber. Um banco, ó. Muito da hora. É porque tem que liberar. Carrocerias do veículo. Quando for subindo. De níveis de motorista. Olha lá. Toma. Opa, dois kits mesclos. Dessa vez. Que beleza. A tubulação que ela se referiu, galera. Essa aqui, ó. É só seguir essa tubulação. No caso, essa tubulação. Já vou deixar, galera. O carro. Parado. De forma estratégica. Bem aqui, ó. Pronto. Tem aquela tirolesa ali. Que eu vou descer por ela. E eu já caio praticamente em cima do carro. Ou do lado dele. Já entro nele. E vou pilotá-lo. Porque eu terei que fazer. Um objetivo. Que vai ter tempo. Vocês irão ver. Vocês irão ver. Esses caras aqui são bandidos? Somos, né? Você realmente está vendendo algo aqui? Temos água. Clara como cristal. Sem diarreia depois. Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? Quatro litros por cinco quilos de comida. Também aceitamos ouro. Cinco quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também. Parece que temos um pechincheiro. Olha só, seu corno. Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe. A gente manda os pechincheiros pra ele. Ainda quer discutir? Hã? Mas deixa eu dizer. Quem sabe você pode trocar seu carro por água? Vai se ferrar, babaca. Então é isso. Rapazes, acabem com ele. Metei o pé. Me afastar. Por causa que haverão inimigos armados. Venham. Não ouvi não. Se deixei puto, quero que se deixe morto. Ué? Correu pra lá? As arminhas. Vindo na minha... Na minha caroça. Foi. Daí, chacar. Que isso? Eu errei isso tudo. Vai, explodou logo. Vai, explodou logo. Isso. Morreram? Parece que sim. Ele tá ali. Sou eu, guin-shooter. Vai. Tem mais uma praga. Com um rifle. Tinha. Morreu. Ah, qual foi? Não finalizou ele por quê? Era pra ter feito isso quando eu desci? Quando eu estava em queda. Mare com isso, intensa. Vamos resolver isso. Eu ainda não acabei. Nem eu. Ai. Não tem como agarrar. Ai, não finalizou. Ainda não acabei com você. Passei direto. Ai, eu morri. Mãe. Eu não vi o foguinho queimando meu rabo. Ai, que bosta. Não tem problema não. Morrer no começo do jogo é Flórida. Ah, pareci na cabana de caça. Justamente na cabana de caça que tem um item condicionado. Mais um que eu peguei. Troféu de corrida. Perdi os pontos de XP's que eu tinha. Estava acumulando. Toma. Para com isso e desce aqui. Vamos resolver isso. Para com isso e desce aqui. Vamos resolver isso. Desce aqui. Tu está em cima? Eu que estou embaixo? Dá para tu agarrar aí, ô besta? Qual foi? Agarra em cima. Que bosta. Antes que ele me jogue de novo com a arminha de armeço. Me jogue para o chão. Pô, será que enfim? Tem alguma arma para ele descartar? Não. Não. Essa manivela, galera. Vocês irão ver onde eu irei usá-la. Aqui tem várias carteiras. Só miséria de grana. E aqui 10 componentes eletrônicos. Mais uma carteira aqui. Aqui, essa caixa aqui não é de airdrop. É de armas e munições. Mas só tem munições nessa subletradora e também munições dela. Não tem do rifle. Que é o que eu gastei. Batei um carinha aqui. O saquinho dele sumiu. É arma também. Aqui, galera. Dentro. Aqui, ó. Tem esse bruto e aquela caixa amarela ali. Tem um projeto que eu mostro para vocês. que eu estou caí no chão e nem levanto. Fiquei caído? Que bom. Não reclamar nada. Ai, que lindo Matéria De slow motion Que lindo Vejam, galera, qual o projeto Projeto Super Molotov Preciso mostrar a locação Que vocês Ao passarem por aqui Irão Entrar aqui dentro Como se fosse uma cisterna Uma caixa d'água grandona Sei lá Na verdade é um reservatório de água Melhor dizendo, agora sim Mostrar a locação Porque quem já finalizou o jogo E não pegou esse projeto É só vir aqui Ele vai estar mais ou menos aqui Onde eu peguei o projeto Vem cá, vem Doeu Não é pra doer não Pra te matar Já morreu Morreu rápido Peguei o que ele me atestitando Cadáver dele A arma dele Nível violenta E a fraquinha Só tem 328 de dano Mas tira muito mais dano Do que eu tiro A minha tem 1952 Fiquei surpreso De ter matado ele Na segunda porrada Ele falou o ESG E não a ESG Durante o diálogo Certo Aqui vai Cruze os dedos Se fizermos isso certo Daqui a alguns minutos A fazenda vai ter água de novo Não tá funcionando Por que que não tá funcionando Ah, merda Merda Eles devem ter fechado E esse equipamento É super antigo Se os câmeros estourarem A gente tá ferrado Eu vou abrir a válvula Onde ela está Eu não faço ideia Só sei que não tá aqui Siga a tubulação E vê se anda logo Ah galera Só desço aqui A tirolesa Já caio aqui Pertinho do carro Pronto Ele falou galera Pra poder seguir A tubulação Opa Que isso Tossegueta Essa tubulação Aqui galera É só seguir ela Vejam que tá vazando água Essa tubulação Sendo que eu vou fazer Um caminho galera Vou pegar um atalho Que é muito mais rápido Eu não preciso Seguir essa tubulação toda O atalho É só voltar pra cá A tubulação Continua pra lá Sendo que eu venho pra cá Nem subi Do meu nível ainda De lenda De lenda Opa De motorista Bosta Acostumado Jogar mais É Da campanha principal Ter que subir De nível de lenda Acabei falando lenda Ao invés De ter falado Motorista Esse caminho aqui galera É só vocês fazerem Por esse caminho aqui Que vai dar tempo E sobrar Para Fechar A tubulação Não é pra ter Aberto com carinho Pra ter dado O porradão Esse porradão Aqui está A válvula Pra poder fechá-la A água está subindo Mas chegou Só na metade Vocês viram galera Que sobrou Bastante tempo Ainda Se for Seguir A tubulação Vai 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 Chegar Vocês vão Chegar aqui No limite Do tempo E Às vezes Poderá Não dar Tempo De vocês Fecharem Essa válvula Não Ainda bem que estou com o metal cheio Vamos pegar essa bagaça Aqui tem uma caixa branca de água Aqui Aqui está ela Estou debaixo d'água Copeste Não punhal Tem um valor menor Isso Poder vender Tem nada Ali Eu consegui Mas o lugar já estava inundado E agora A gente apenas espera Sim Deve ser só uma questão de tempo agora Então está tudo bem? Está tudo mais do que bem Acho que você acabou de nos salvar Volte para a fazenda Vou dizer a Jazzy Que para um estrangeiro Até que você é Um cara legal E aí Um cara legal Isso é Mais dois kits mesclos, militares? Não, nenhum, dessa vez Um bolacha aqui Vou nem tentar atropelá-lo, porque O carro tá muito fraco, não tem muita velocidade Se você tem muita velocidade, não tem tanta velocidade Não tem tanta velocidade, não tem tanta velocidade Não tem muita velocidade, não tem tanta velocidade Não tem muita velocidade, não tem muita velocidade Apagar o farol Deixar gastar não Descarregar a bateria Senão vai descarregar a bateria, melhor dizendo Opa, vendei as armas Agora tem um vendedor aqui Nos vendedores Nessa DLC, galera Tem incremento pra poder comprar Apareceu aqui, ó, esguirimista Só o único incremento Que não aparece é o incremento Rei Parafusos Kit médico Também tem kit médico Isso aqui eu vou comprar, não vou usar a besta Tem kit médico Pra comprar também, comprei Não preciso Também não preciso munição Também não Espere aí Ó Você não é Caio Crane O cara que todos os fazendeiros estão comentando a respeito Prazer em te conhecer Lubrificantes Borracha Borracha Fiação E tubos de aço São itens Decafitação Para criar peças Do carro Ou reparar As peças do veículo Os vendedores também vendem E o item, galera Decafitação É sintético Ele só aparece aqui pra poder comprar Com o vendedor Se ele estiver em promoção Ele não aparece aqui embaixo Na lista Com o Onde os outros apareceram Certamente porque ele é o item mais raro que tem Incremento Rei E incremento Clicker São dois incrementos Para as armas Conta como Que não tem como Comprá-los Os vendedores Repetiu a fala Será que dá pra responder minha pergunta agora Sobre o remédio Siga-me por favor Água, água Temos água Galera, tem outro projeto de arma bem aqui Projeto Flebotomizador Tive que falar pausadamente Senão A palavra não ia sair Jazir Em Haram Estamos ficando sem antesina Eu estou em busca de qualquer coisa que possa salvar meus amigos Se tiver algo Sim, estrangeiro Nós temos algo Temos nossa fé e nossas orações para a Madre Fé? Eu não quero soar de respeitoso Mas você está dizendo Que as orações impedem vocês de se transformar Isso é um problema seu Sua falta de fé É a mesma coisa com os outros estrangeiros Nós acreditamos na Madre E ela nos protege Não precisamos desse tal de Antosina Ou o que quer que seja Tá Tá bom Tem algum jeito que eu possa falar com essa tal de Madre? Ela é uma santa Ela só fala com aqueles conhecidos como o Sem-Rosto Mas talvez Talvez você possa fazer com que eles te notem Se você ajudar a nossa comunidade Do jeito que a coisa está, eu faço qualquer coisa Fala do que está precisando O que tem que ser feito por aqui Você está falando sério mesmo? Então tá Eu cuido dessa fazenda E meu amigo Hassan Cuida do posto de gasolina Perto da zona segura Observe ao redor Logo vai achar trabalho Para mais de um homem Também tem esse nível De confiança Fica bem aqui Aí tem que completar Isso aqui é muito fácil Muito rápido de completar É só avançar na história Mas ainda nem cheguei Subi o nível de motorista Também quase não Atropelei Zumbis Aqui tem várias Missões secundárias No caso tem duas né E duas pessoas Desaparecidas Desaparecidas E vou colocar agora A skin Que vai me ajudar muito Que é Vanquen Galera Essa foi A primeira parte Da gameplay Da DLC Terfallen Vou encerrar agora E voltarei em breve Com a continuação Dela Tomo junto E até lá Com a continuação